Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Tony Hawk pós-skater 4, com tom de boca, com medo, asfalto. Vamos lá, o que mais que falta nessa fase? Eu acredito que ainda tem emissões, porém não tenho 100% de certeza que ainda tem emissões. Talvez daquele ladinho ali tem alguma coisa, né? Aqui em cima não tem, aqui dentro tem. Highscore fazer 125. Nossa, que nojento. Ok, isso aí eu consigo fácil. Tá até bastante tempo o que tá fazendo aqui. Ok, já deu já. Caraca, 500 mil. Ok, vamos ver que aquilo deve ter liberado mais alguma fase em algum lugar. Olha ali em cima. Ah, eu não sei se é... é pro score. Vamos lá. Ah, eu vou fazer All Ride de novo. Não sabia se dá pra fazer All Ride no ônibus não. Foi? Foi. Tá, agora deve ter mais, sei lá, Seek Score, Seek Combo, alguma coisa assim do tipo. Ah, não era isso que eu tava querendo fazer não, mas tudo bem. Agora vai ser essa minha... meu início de combo sim. Tá, isso tá dando certo. Ah, acertei, tá bom. Pra mim ainda faltava pra conseguir chegar aí 22 mil. Mas, não tanto. Ok, será que tem mais missão aqui na fase? Cadê? É, eu vou olhar naquela parte de trás de ver se aparecer alguma coisa nova. Vou olhar pra fazer 3 mil. Aqui não tem, ali. Fazer 300 mil. Entendi. Ah, eu nunca consigo ajeitar e fazer esse transfer na moral. Vamos lá, só na escadinha, na escadinha não, na calçadinha, isso aí já ajuda a fazer um ponto que... Ah, tá bom, foi bastante ponto que eu fiz na nela. Ok, agora deve ter um Xtreme Kombi em algum lugar, cadê ele? Ali, nem sei se é né, mas pode ser, se que combo, fazer 300 mil em um combo só, agora é a vez de mostrar que eu não sou, que eu consigo não ser mais que anuncioso do que deveria ser. O que que foi isso? Que cagada! Ah, tá bom, vou tentar fazer mesmo assim. Nossa, quase muito que caio, tudo bem. Acho que deve dar, né? Deu, deu, deu sim. Eu tava tipo, porra, e se eu parar e tiver, sei lá, 250 mil? Então quando você vê tava 500 mil. Horse? Horse é tristeza, né? Porque tipo, as suas manobras elas vão ficando mais fracas. Aí, foi, tá, 30 mil agora. Aí, já fiz merda. Aí, já fiz merda. Já fiz 50 mil agora, preciso fazer 45 mil. Agora 60 mil. Agora 60 mil. Ok, é, até meus especiais estão ficando fracos já. Acho que agora vai. Agora fazer 80 mil. Tá, eu não tava esperando. Vamos lá, esse especial eu não usei nenhuma vez. Ah, ele deve ter ido já. 114 mil, quase o dobro. Tudo bem. Tem mais alguma missão agora nessa fase? Ah, não. Então eu vou voltar lá pra dar os upgrades que eu mereço. Aumentar meus stat points. Pronto. Igualei alguns pontos, menos leap né, que é uma parada que eu muito raramente uso. Só uso, na verdade, por causa de missão. Agora vamos ver qual missão tem mais pra fazer. Ah, isso aqui é muito lento. Muito lento. Tá bom. É, aqui eu já fiz bastante coisa. Eu vou em chipard primeiro, porque eu lembro um pouco do esgoto e é muito chato. Vamos lá. Wet noise. Wet noise. Eu vou conseguir de primeira, né? Rápido assim. Competition. Vou lá fazer a competition pra ficar tudo lindo. Eu lembro que tinha um lugar que eu fazia os combos aqui. Opa, peraí. Deixa eu me equilibrar melhor. O combo que eu fazia era um combo mó longo, mó bonito. Aaaaah, caí na área. Acho que se eu começar dali vai ser melhor. Tá bom, é, é uma boa pontuação. Vamos pro próximo. Merda. Ok. Bonito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que porra. Quase. Quase 600 mil. Uma patacada só. Só o uma coisa? Tá, entendi. Ah, eu ia aproveitar o tempo que eu tava de sobra pra tentar pegar o negocinho ali, mas tudo bem. Land competition, medalha de ouro, tudo certo, tudo lindo. Ó, eu preciso achar barris de óleo. E derrubar por aí. É, não parece ser uma missão muito difícil não. Aqui atrás não tem nenhum, ali tem mais um, ali dentro, pronto, facinho. Tá, ali mais uma missão. Manager Keys. Ok, conseguiu uma chave. Peguei as três primeiras no mesmo ponto, só que agora, aí eu vou fazer uma seleção. Espera aí. Ah, ali ó. Uh, caramba. Que doideira aconteceu aqui, hein. Tá, vou matar desse lado aqui. Não sabia que ali não era rampa. Que doideira. Nossa, eu passo muito longe daquele negócio. Meu pulo é muito mais alto. Ah lá, pô. Dei uma paradinha aqui em cima. Vou fazer isso aqui. Ah, ok. Vou fazer isso aqui antes de... Pegar logo essa que tá aqui em cima. Pegar o esquetinho. Dar aquela mergulhada pra dar aquela refrescada. Que vergonhoso. Ah, ali agora é porta. Então não dá pra fazer alright. Alright. Ah, o K tava ali também. Vou fazer também aqui do ladinho. Vira pra esse lado. Ah. Ok, foi. E agora o K. Tava tipo a posição mais ridícula de todas. E é isso aí. Vou finalizar o episódio por aqui. No próximo episódio. Vou estar explorando mais dessa parte maravilhosa. Então até o próximo episódio. É nóis.